Olha, o mototaxista teve um ataque de fúria depois que soube. Ficou sabendo que a moto ia ser apreendida. Olha só o vídeo, tem a reportagem que te conta tudo. Assim que fica sabendo que a moto será apreendida, o mototaxista tem um ataque de fúria. Com uma pedra, ele destrói a própria moto. Os agentes de trânsito assistem a cena perplexos. O mototaxista está transtornado, mas não adianta. A moto é erguida do chão e levada para o guincho. Neste momento, o mototaxista fica sem reação. Parece ter se dado conta do que acabou de fazer. A nota no livro aí foi filmada aqui. O piloto da moto, ele destruiu a moto dele toda. Pegou uma pedra e destruiu a moto dele toda. Mas foi tudo filmado aqui, mas deixa anotado aí. O P39 está levando, ela é totalmente destruída. Por ele mesmo, com uma pedra. Os agentes de trânsito discutem se devem levá-lo à delegacia. Mas chegam à conclusão de que o mototaxista não cometeu nenhum crime. Infelizmente, ele é de destruição do próprio bem. Isso aí não cabe a gente apresentar a delegacia. É de destruição do próprio bem. Se ele tentasse alguma coisa em cima do guincho, seria diferente. Os agentes de trânsito disseram que o motociclista foi flagrado conduzindo a moto na contramão. Eles ainda teriam tentado alertar o condutor que seguiu em frente. O mototaxista foi então parado. E os fiscais constataram uma outra infração. A motocicleta estava com licenciamento atrasado e precisaria ser guinchada imediatamente. No momento em que ele agia daquela forma, até para resguardar a atitude dos agentes, eles filmaram até para garantir que não foram eles que destruíram a moto do cidadão. Mostrar o que aconteceu, porque aquele veículo tem sido abordado de uma forma e está sendo recolhido ao pátio de outra forma para não recair sobre os agentes. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.